Mas agora é o momento de celebrarmos uma nova era de prosperidade e harmonia. E a nova Babilônia significa exatamente isso. Um futuro brilhante que nos espera a partir de hoje. Muito bem, isso é tudo que eu tenho a dizer. Estou à disposição de vocês para responder a todas as perguntas. É Zoe. É Zoe o Benjamin? Não é possível. Parabéns, Ricardo. Você sempre consegue o que quer. Quase sempre. Zoe, 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 Zoe. Senhora. Onde você está todo esse tempo? Senhora, como você sobreviveu aquele planejamento? Por que você só veio agora? Amiga. Amiga. Amiga, estou viva. Não acredito. Amiga, você está viva. Você está viva, Zoe. Você está viva. A Zoe não morreu. Mas não tinha outro momento para essa moça aparecer, não. Ela está estragando a festa do meu filho. Você está enganada, Débora. Esse é o momento mais oportuno. Chegou. Ela está viva. Como é que isso é possível? Você acredita em milagre? Ela veio com o Benjamin. Sabia. Esse circo todo só podia estar sendo armado pelo seu irmão, né, Isabela? Não. Será? Mas é claro que sim. Ele veio arruinar a inauguração da nova Babilônia por puro despreito. Débora, essa é uma história de amor com um final feliz. Portanto, sorria, querida. Sorria. É impressão minha ou você já sabia que isso tudo ia acontecer? Não, não sabia de nada. Estou tão surpresa quanto você. Susana, por que você está me escondendo? Loubagem em ela, eu não estou escondendo nada. O que aconteceu, Susana? Onde é que você estava? Por que você escondeu da gente que você estava viva? É uma longa história. Eu quero saber de tudo. Eu também. Zoe, por favor, diga a sua história. Ela vai ter tempo para responder a todo mundo depois. Tudo bem. Como é que isso pôde acontecer, Ariela? Desculpe, Ricardo, mas realmente eu não faço a mais vaga ideia. Não, mas alguém irá pagar caro. Eu estava numa parte da fuselagem que se desprendeu do avião antes do impacto na montanha. Sobrevivi por um milagre. Mas como foi isso? Você teve a ajuda de alguém? Em respeito à privacidade e à segurança, eu... Eu prefiro não revelar quem me ajudou. E nem onde estive esse tempo todo. Zoe, por que esconder seu paradeiro? Por que ficar escondida por três anos? Porque eu temia pela minha vida. Temia? Por quê? Zoe, que bom que você está viva. Benjamin, eu fico muito feliz com essa presença, meu amigo. Senhoras e senhores, este, sem dúvida, é um momento de muita alegria e comoção. O que torna este evento ainda mais especial e histórico. Essa inauguração não poderia estar completa de maneira alguma sem Benjamin Goodman. O cérebro por trás dessa cidade, senhores. E, de bônus, temos a reaparição de Zoe Santero. Dada como morta até hoje. Este, sem dúvida, é um dia glorioso em que temos a certeza absoluta. E motivos de sobra para acreditarmos que tudo pode melhorar. Uma nova e promissora era está se aproximando. Bom, mais uma vez estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Senhoras e senhores, por favor, como você pode sobreviver aquele planejamento de caixa? Por favor.